Na infância da ousadia que mora dentro da maturidade do medo, fui embora levando sobretudo as coisas que eu nunca disse. Nem sempre faz sol no espelho, nem sempre a tempestade molha, às vezes é nublado o rosto, mas a chuva nem está pronta. Pode ser apenas a perturbação de humores, carecendo de acontecimentos novos, besteira antecipar trovões. Aconchega nuvem no peito, faz travesseiro macio pra dor, descansa, aceita, espera abrandar, acolhe a umidade, nem sempre o sol faz clarear. Vai recolhendo as roupas, leva tuas plantas pra fora, respeita teu ritmo, ajusta tua frequência, que melhora. Apoio